Olá, eu sou Alex Mororó e esse é o primeiro volume do curso de pandeiro. Agora eu vou falar sobre as partes do pandeiro. O pandeiro é composto pelo corpo, esse aqui no caso é madeira, mas ele existe também sintético, de fibra ou fórmica. A pele, essa aqui no caso é couro, mas existe ele de couro, a pele sintética. A platinela, ela pode ser de bronze, ilumínio e latão. O aro dela, que é esse que faz esticar a pele, que vai fazer a mudança da sua afinação, ela pode ser redonda ou um pouco achatada, dependendo do tipo de pandeiro. E a afinação, que é esse parafuso, onde você aperta para poder afinar o instrumento. Agora eu vou falar sobre o posicionamento das mãos. Um tópico muito importante é a mão esquerda do instrumento, porque é onde você segura ele, que te dá a maior segurança para tocar. Então, a posição seria essa. Eu vou segurar dessa forma, sem apertar a pele, tá? Então, ele está confortável aqui, o posicionamento dele. A minha mão direita vai ficar sobre a pele. E eu tenho algumas opções de sons, que eu não vou falar agora. Mas, a melhor posição é essa. Nunca você pode deixar o pandeiro para baixo, ou para cima, ou para o lado. Aos toques do pandeiro. Eu vou falar com numeração, tá? O toque 1, que é o toque muito importante para o pandeiro, é esse movimento que é de rotação. Nunca você pode tocar ele de cima para baixo. É um movimento de rotação. A gente vai chamar ele de toque 1. O segundo toque, você vai tocar com a ponta dos dedos. É um movimento que vem de cima para baixo. Toque 2. Então, vou fazer agora a combinação de toque 1 e toque 2. O toque 2 e o toque 3, quando simultâneo, vai fazer o movimento de cima para baixo. O toque 2 e o toque 3, quando simultâneo, a mão se torna uma gangorra. O toque 2 e o toque 3, quando simultâneo, vai fazer o som da platinela. Entendeu? Toque 2 e o toque 3. No início, vai ter um pouco de dificuldade, mas tente forçar um pouco mais. Apesar de ser um som um pouco mais baixo, ele tem que ter uma intenção. Então, tem que ser o toque bem limpo. Então, mesmo que o som seja um pouco mais baixo, force um pouco o movimento para que ele saia limpo. Vou fazer o toque 1, 2 e 3. Vou falar agora sobre a variedade de pandeiros que existe no mercado. Eu estou aqui o primeiro pandeiro. Dá para vocês observarem que ele não tem o sistema de afinação de parafusos nem aro. Ele é preso por tarraxas. Então, ele tem o corpo de madeira, platinelas que são duplas. E o interessante nele é a pele com as tarraxas que são presas. Então, a afinação dele deve ser somente a temperatura. Então, tem que tomar bastante cuidado com o uso do pandeiro. Porque o tempo está muito quente, o pandeiro ele sofre alteração e pode estragar a pele. Vou mostrar um pouco do som dele. Vou falar agora sobre a partitura do pandeiro. A primeira forma é a forma que eu fiz uma adaptação da partitura da bateria e adaptei para o pandeiro. Então, existe essa nomenclatura que é a primeira nota é o som grave, que fica na parte de baixo. A segunda nota, que é o X, que é a ponta dos dedos, fica na parte de cima. A terceira nota, fica um pouco abaixo da ponta dos dedos. A quarta nota é o tapa, fica na linha complementar acima, superior. Então, ela é um X. Esse é o tapa. A segunda forma é por números. Como eu já tinha falado, o polegar é o toque número 1, a ponta dos dedos é o toque número 2, a munheca será o 3 e o tapa o 4. Como passar da nossa videoaula, eu vou explicando alguns outros toques adicionais, como o trinado e o movimento da mão esquerda. Vamos agora falar um pouco sobre os toques e sobre algumas combinações para que você possa exercitar até conseguir um pouco de destreza para tocar os ritmos. Inicialmente, vou tocar o polegar 4 toques, que a gente chama o toque 1. Vamos falar agora do samba. O samba, eu vou usar o pandeiro de 10 polegadas com a pele sintética. A afinação dele está um pouco alta, característico do estilo musical. Vamos começar com os toques. O primeiro toque é a combinação de polegar, que é o toque número 1, que eu vou fazer o movimento de rotação. O segundo toque é o 2, que é a ponta dos dedos. O toque número 3 é a munheca. Volto agora ao toque número 1. E vou fazer uma combinação. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1. Vou tocar. Repetindo. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1. Vou tocar agora um pouco mais rápido. Você vê como vai começar a cadência e vai melhorar um pouco, porque ele deixa de ser um exercício e vai virar um ritmo. Um pouco mais rápido. Agora eu vou tocar um tema usando todos os exercícios que eu toquei. E vai começar a cadência e vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. E vai começar a cadência e vai virar um pouco mais rápido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.